Música A Los Angeles Moreira tem 50 anos de idade, ela pesa 170 quilos, mora aqui nesse barracão que fica aqui no Jardim Guanabara 1. Aqui são 3 barracões que ficam aqui, a Los Angeles mora exatamente nesse aqui, que fica aqui no cantinho. A Los Angeles sempre trabalhou como doméstica, trabalhou como cozinheira, só que em função dos problemas de saúde, ela acabou nem conseguindo mais trabalhar. Começou a engordar uns 5 anos quando a mãe dela faleceu e aí você começou a enfrentar uma depressão. É, aí eu não consegui sair mais, eu ficava mais em casa e fui engordando, engordando e cheguei nesse ponto que eu estou hoje. Porque muita falta que ela faz para mim, sabe, minha companheirinha. E eu quero pedir ajuda a vocês. Se tiver alguém que estiver assistindo, que puder me ajudar a encaminhar para poder fazer cirurgia, eu agradeço, gente, porque eu estou precisando de mais. Porque hoje os problemas enfrentados pela Los Angeles são muitos, né, a gente pode olhar, o seu pé aqui está muito inchado já. Tá, eu sinto muita dor, essas veias que queimam demais, vocês precisam de ver. E a barriga pesa, minha bexiga está baixa, estou com infecção de rin, então tudo está me atacando nessa região, por causa da gordura. E eu preciso emagrecer para me trabalhar, ajudar meu esposo, porque o treino aqui em casa está difícil, gente. Porque, inclusive, você tem que estar com sérios problemas no estômago e nos rins também. Tá, eu estou com um mês de gastrite, parece, e falta de ar, tenho apneia do sono. Eu fico com falta de ar quando eu deito na cama, eu tenho que pôr 5, 6 travesseiros e dormir sentada, mais sentada do que deitada. Mesmo com o peso, você ainda estava tentando trabalhar, né? Estava, eu estava passando uma roupa para a mulher, mas aí ela viu minhas pernas inchando demais, ficou com medo e me dispensou, não quis mais. E em função desse problema de não estar conseguindo trabalhar, hoje quem sustenta a casa é o marido da Los Angeles, ele que é jardineiro, mas como ele não tem os equipamentos, ele acaba cobrando muito baratinho e não dá para sustentar a casa, né? Não dá, ele ganha em torno de 200, 300 por mês. Ele precisa de um motosserra, que é daqueles de aparador de grama, uma tesoura, até um facão, se alguém tiver e puder ajudar a gente, eu agradeço. Aí a gente pode ter um serviço mais digno, né? Ele pode pegar mais caro, ganhar mais um pouquinho. Porque os problemas são muitos, né? A Los Angeles, inclusive, como ela não tem uma pia aqui, ela lava a louça aqui nessa mesa, que é colocada aqui do lado de fora e acaba sendo muito difícil aqui para você. É difícil. Aí eu lavo roupa, aí mesmo eu lavo a vasilha, só troca as bacias, porque aí eu ponho um balde no lugar das bacias para lavar a roupa. A água está cortada há muito tempo, então ela utiliza a cisterna que tem aqui, hein? É, a cisterna. Aí eu ponho o balde lá e ponho a mangueira de cá e ligo na energia da menina, encho os baldes e trago para cá. A energia aqui do barracão onde a Los Angeles mora está cortada. Para ter um pouco aqui, para ter pelo menos a iluminação e funcionar a geladeira, ela depende aqui da vizinha, que mora aqui nesse barracão. Inclusive a gente está vendo aqui, ó, tem, né, o João vai mostrar, tem o fio que puxa uma extensão lá da casa da vizinha para ligar os seus equipamentos aqui. É, aí fica ligado só a geladeira, porque quando eu ganho alguma coisa, para poder pôr dentro, uma verdura, e o ventilador lá no quarto, porque eu não consigo dormir lá no quarto se não tiver o ventilador. Aí eu preciso do ventilador, aí ela deixa eu ligar o ventilador, a geladeira, e tem uma extensão que eu ligo a luz, se eu for fazer alguma coisa de noite. A Los Angeles, ela está na fila de espera para fazer o tratamento contra a obesidade no sistema público de saúde há muito tempo, só que nunca foi chamada. Não, nunca fui chamada, já tem dois anos eu acho que eu estou na fila de espera, e eles nunca me chamaram nem para fazer uma avaliação nem nada. A Rosimeire, ela é patroa de uma das filhas aqui da Los Angeles, e eles começaram uma campanha pelas redes sociais, porque a situação é difícil, né, Rosimeire? Isso, procurei os vereadores, não tive resposta, aí nós assisti no programa e decidimos procurar ajuda, né? A Rosimeire, ela é dona de um salão de beleza, é patroa da Larissa, que é filha aqui da Los Angeles, quer dizer, o que você ganha não dá para ajudar a sua mãe. Não, não dá, e o pouco que eu ganho, eu ainda ajudo com um alimento ou um gás, mas não dá para ajudar bastante. Ela estava sem gás aí, né? Estava sem gás, não tinha gás. Como é que ia ver sua mãe nessa situação aqui? Nossa, é muito triste. O Alan, que é filho aqui da Los Angeles, ele estava mostrando para a gente, ele que queria muito estar ajudando a mãe, mas ele sofreu um acidente, está aqui, está até sem poder trabalhar ainda. Quer dizer, a situação da sua mãe não é fácil, né? Não é fácil, e tudo que a gente tenta fazer, se tivesse disposição, a gente faria para poder ajudar ela, porque ela nunca mediu o esforço para ajudar a gente. Olha aqui, um pouquinho que ela vai caminhar, a Los Angeles, muita dificuldade. Muita, muita. Se eu andar muito tempo, aí eu já começo a curvar, já perco a falta de ar, porque vai pesando o peso, vai me dando falta de ar. E aí, aqui é meu quarto, onde eu durmo, eles fizeram essa cama para mim aí, ó, reforçou ela com pallet, porque a outra que eu tinha quebrou. Aí a cama, olha aqui, ó, ela foi feita com pallets, que são essas madeiras, estruturas de madeiras aqui, e a cama, chega aqui, Los Angeles, ela é muito alta, e aí é difícil, né, você até subir para dormir aqui. É, quem me ajuda a subir aqui para deitar é meu marido, então se tiver uma das meninas aqui, elas me ajudam, porque aí eu deito aqui. Do lado. Isso porque a cama que você tinha, ela quebrou? Quebrou, quebrou, era daquelas boxes que eles têm, e ela era mais baixa, e ela quebrou, na hora que eu sentei, ela quebrou. E você não consegue ficar deitada? Não, não consigo, aí eu fico sentada, eu encosto ali, os travesseiros, tudo ali, e durmo ali, sentada ali, ó, não deito mais. E em função da apneia, você acaba acordando sem fôlego? Sem fôlego, com falta de ar, com muita dor no maxilar. Fui no dentista esses dias, ele falou que devido a minha depressão, meu estresse, eu perdi meus dentes da boca, perdi três dentes da boca. Já começa a faltar até o básico em casa? Falta, falta, ontem mesmo eu não tinha nada pra comer, se não fosse uma senhora trazer uma cesta pra mim, trouxe uma cesta, a outra moça veio, comprou meu gás, que eu tava sem gás, graças a Deus, que Deus abençoa. Aí eu tenho um arrozinho que ela comprou, tem um feijãozinho ali, tem umas farinhas que ela... Mas já chegou a faltar? Faltou, faltou, fiquei três dias sem comer nada aqui, se não fosse ela me dar um prato de comida... A vizinha que teve que trazer a comida? Me deu? Não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada na geladeira, não tinha nada na dispensa. Como é que é viver nessas condições, Los Angeles? Oh, Luanes, é muito triste, eu já tive pensado até de dar cabo minha vida, Luanes, te juro. Já tive pensado até de pôr a corda no pescoço e morrer porque eu não aguento mais dar um almoço. Eu não aguento mais, porque é ruim, eu sinto muita dor. Hoje, a primeira coisa que a gente precisa para ela é viabilizar esse tratamento contra a obesidade, né? Isso, a bariátrica, né? Eu já fui gorda, hoje, operada, você vê, eu tenho 47 anos, fiz a cirurgia e eu acho que eu tenho uma vida saudável. Eu queria isso para ela, por isso eu estou correndo atrás e espero que alguém se mobiliza e ajuda, né? Até roupa, hoje você está precisando, Los Angeles? Estou, Luanes, eu tenho 5 peças de roupa. 5? 5, eu posso pegar, inclusive está até ali sujo que eu preciso de lavar. E pode olhar o guarda-roupa, não tem mais. Ó, lençol, só tem esse aqui, ó, se quiser me dar lençol eu aceito. Então, o que a Los Angeles está precisando, gente, vai desde o básico em casa, né? A gente conseguir uma cama bem reforçada de uma altura suficiente, um colchão confortável para ela, roupa de cama, roupas pessoais, mas principalmente a gente conseguir viabilizar essa cirurgia ou esse tratamento num hospital especializado como é o caso do HGG, né? É, porque aí eu tenho um acompanhamento, eu vou ter, assim, eu acho que vou parar mais com essa dor, sabe? Eles me ensinar ou me dar uma dieta, sei lá, ou me internar ou fazer essa cirurgia, o que eles fizerem para mim, eu agradeço e eu vou cumprir. Los Angeles, então, tem muita gente, muitas pessoas, né, diretores de hospitais, muitas pessoas que têm condições de ajudar você. Fala alguma coisa para essas pessoas, mostra a sua necessidade e a importância de você conseguir essa ajuda. Eu estou aqui, gente, pedindo para qualquer pessoa, ou médico, ou alguém que tem uma clínica que pode me ajudar, ou uma pessoa que pode chegar e pedir o pessoal do HGG lá para me ajudar a fazer essa cirurgia, porque eu estou precisando muito. Ando com muita dor, não estou tendo condições de arrumar a casa. O que eu penso é só isso, só para me poder perder peso, para me ter minha vida de volta. Trabalhar e cuidar da minha casa, cuidar do meu esposo, sabe? Porque toda a vida eu já trabalhei, agora é porque eu peguei peso e eu não consigo trabalhar. Não tem como eu trabalhar, porque o peso não deixa. Se alguém puder ajudar também o marido da Los Angeles, que é jardineiro, com equipamentos, com máquinas, para que ele possa trabalhar. E aqui a gente vai ver a TV que a Los Angeles tem aqui, é ligada através dessa extensão, o João Roberto vai mostrar para a gente, essa extensão aqui, que é ligada na casa da vizinha. Porque como a luz dela está cortada, a geladeira que ela tem também é ligada, os fios ficam aqui no chão, porque a luz dela está cortada há vários meses. E isso que ela está dizendo, na geladeira, às vezes falta o básico, falta o básico para que ela possa ter uma alimentação saudável. O pouco que tem aqui, ela também ganhou de pessoas que ajudaram, mas o que ela precisa mesmo, né, é de um encaminhamento, a gente conseguir que ela faça esse tratamento contra a obesidade. Você tem fé que nós vamos conseguir? Tenho fé, tenho fé em Deus, tenho fé que o pessoal vai assistir seu programa e eles vão sensibilizar e vão me ajudar. Porque eu quero trabalhar, eu tenho fé em Deus que eu vou conseguir. Eu quero trabalhar, eu tenho fé em Deus, tenho fé em Deus, tenho fé em Deus.